E se eu falar pra vocês que o Ogseus, o cara que nasceu pra ser curandeiro, deixou de ser curandeiro? Isso mesmo, o Ogseus CR, ele não usa mais o tratamento na maioria das gameplays, como eu disse pra vocês na minha análise sobre ele, a cura se tornou apenas uma coisa secundária dele, agora ele faz muito mais coisas porque ele fica curando passivamente, então acaba que você deixa de utilizar o tratamento para usar outras estratégias. Nesse vídeo, eu pretendo trazer três gameplays aqui do Ogseus pra vocês verem como ele tá top. E eu falo pra vocês, ele está aparecendo mais que Thanatos, mais do que Saori, mais do que Hypnos aqui no servidor chinês. É o curandeiro mais hypado do servidor chinês. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NEM de Sankseya Wakely, vamos conferir essas gameplays, comentar sobre elas, e aí eu gostaria que vocês me passassem o feedback. E ainda, vocês acham que o Ogseus é ruim? Porque eu sei que tem muitos jogadores achando que o Ogseus é ruim, mas os chineses estão gostando aqui muito do Ogseus. Então eu separei aqui três gameplays, tá? Do Ogseus. Vai ter mais gameplays do Ogseus no vídeo do Oneiros, que eu ainda vou fazer um outro vídeo do Oneiros também, né? Falando aí sobre as suas skills, beleza? E upskill. Mas primeiro vamos começar com o Ogseus, que tá aqui em todo canto. Então eu vou colocar aqui velocidade vezes dois, tá? Então ali o Ogseus, ele tá mais rápido, né? Com seu CR, ele tá com quatrocentos e pouco de velocidade, então ele tá com muita velocidade, é quatrocentos e doze. Cara, já tentou calcular aqui, calcular o Oneiros. O Oneiros é o atacante que substituiu o Tanatos. Vocês vão ver que não tem mais Tanatos direito, é só o Oneiros, cara. Substitui o Tanatos. Né? Mas, ó, usou sua primeira técnica, né? Seu primeiro despertar, usou seu segundo despertar. Vocês vão ver que nenhum dos dois vai ser o tratamento. Então, possivelmente, é o tratamento na verdade, um, né? Ele usou ali por causa do Oneiros. Então é mentira. Vai, vai, aí vocês vão ver que eles vão usar muito pouco. A galera tá curando ali passivamente também, como vocês podem ver. O Oneiros, ele tá sofrendo. Ele ainda deve ter ativado o revive. Né? Eu não vou falar do Oneiros nesse vídeo, porque no outro vídeo que deve sair amanhã, eu vou falar sobre o Oneiros. Tá certo. Ali já tá aí o Alone com dano neutralizado, principalmente podendo causar dano no Oneiros. Oneiros tá de Fux, né? Incrivelmente. Oneiros aí tá de Fux, a galera tá geral aí de Fux. Ativou outro skill. Ele tá com dois ainda. Despertar ainda em... Pra ativar, né? Totalizou ali, ó. Já deu ataque em área. É... Esse ataque em área dele, galera, ele não tá... Usando o dano alto dele. Tá usando a skill de custo 2. Porque de dano alto, ele quebra o seu celular. Ele não está quebrando o celular ou a sua tela, né? Do seu monitor. Então, por isso que ele não tá causando tanto dano quando ele transforma, tá? Vou falar mais sobre isso também no vídeo do Oneiros. Mas só pra vocês já terem um entendimento melhor aí. Usou o choque. Então, ele já diminuiu a defesa de todo mundo. Então, todo mundo vai receber dano extra. Reviveu o Oneiros, tá? Com reviveu, tá? Então, quando o Oneiros dá ataque em área, o Sukiô dá ataque em área, todo mundo vai tomar dano extra porque todo mundo tá com a defesa nerfadinha aí graças ao Odisseus. Tá? Então, Odisseus sim ajudou a potencializar o dano do seu time inteiro, tá? Aí chega aí o Oneiros do inimigo. Causou dano. Dano bem... Lero, lero. De passagem, não é o de quebra-tela, né? Então, fica nessa vibe. Então, deu ali a... A sua skill 2 ali. Quem que ele foi? No Aldeba? Foi no Shun MM. Shun MM tá acomodando bastante. Se você usa duas curas, a galera meio que não usa o Oneiros literalmente pra tratamento, né? Mas pra dar aquele reforço de... de cura. Mas se o Shun já estiver causando dano suficiente e tal, já agiliza. Então, o Oneiros faleceu. Uma coisa que eu descobri agora é que se ele falecer, o debuff dele vai embora, como vocês puderam ver, né? Saiu do Oneiros de baixo. Então, já deu um ataque em área ali. Ó, o ataque não do... Do cano. O Oneiros tancando. Até bem aí, né? Embora ele tá de fúxia. Mas tancou geral ali. Ele buffou. Lembrando que é por duas rodadas, né? O debuff do... Do... Como é que fala? Do Odisseus. Ele já curou tudo com roubo de vida, se eu não me engano. Não sei o que ele fez, mas ele curou tudo. Absurdo. Faz de desacelerador o Odisseus. Aí dele permanece. Tem muitos jogadores que eu acho que vai manter ainda o desacelerador. Já saiu o debuff de quebra de defesa do Odisseus. Mas só os canos. O cano também tá muito meta aqui no servidor chinês, galera. O cano tá muito meta. O cano tá mais que o Tanato. O Tanato realmente perdeu aí o seu posto. Cara, perdeu o posto pro cano. É foda, né, velho? Tá atacando ali o cano invisível, mas tá tomando dano. Esse seja o dano pif. E atacando o Sukiô também, que... Não é um perigo atacar o Sukiô. Então o Sukiô vai lá, dá seu ataque, cabuloso. De novo, dá lá o seu Hadouken. Ativa um segredo, aí o inimigo fica assim. E agora, o que eu faço? Ele não ativou o tratamento, como vocês puderam perceber. Já que o Aldebaran atacou ele. E era pra ele ativar o tratamento, se fosse o tratamento, né? Ele prefere não usar o tratamento. Seu inimigo vai usar o choque. Mas aí o inimigo vai ficar com medinho, né? Então vai focar lá o Odisseus e deixar o Sukiô livre. Então é uma estratégia de chamar isso também, que o Odisseus oferece aí pro seu time. Ele ser prioridade de ataque e deixar aí com os seus danos, perigo, ficar sem... Fiquem, né? Vivo. E aí o cano vai finalizar o inimigo. Ele usou aquele tratamento básico, com o segredinho guardado ali. E venceu essa primeira luta, time de Odisseus. Confere aí, né? Dá um pausa pra maiores detalhes, que eu não vou comentar. Vamos entrar nessa segunda luta. Aproveita esse momento pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Compartilha com os amigos. Olha só, eu nem postando aí vídeo do Odisseus, Odisseus mitando. Ou não, né? Talvez vocês não gostem do Odisseus, tá? Mas aqui é mesmo pra vocês tentar vocês hyparem. Lembrando que aqui ele só usou no máximo a ressurreição, né? No caso disso que o mais leve, ele usou muito o tratamento, o choque. Que vai ter aqui de estirar essa meta. Aqui ele também tá usando o build sem cura. Ele tá usando aqui o Shou M&M pra poder tancar um pouquinho mais também, beleza? Então na roda da 1, você não usa o Odisseus pra curar. Só se, sei lá, o cara tem um Orfeu. Ele já causou um dano cabuloso aí por algum motivo. Ele causou um dano cabuloso. Ah, ele usou o tratamento aqui, né? Não sei pra quê. Mas enfim. Olha só, deu o choque. Nerfou a defesa de todo mundo. Então o Oneiros, que é uma atacante em área, vai causar mais dano do que ele já causa em todo mundo. O Oneiros tá enfrentando a Sasha. Então é muito fácil ele dar contra-ataque contra a Sasha. Então ele vai transformar muito rápido também. Eu ataquei ali também, acompanhando. Ó, já ficou ali transformado. De Quimera. Já deu seu dano em área e ganhou um shield absurdo, né? Com sua transformação. Então dá uma sobrevida absurda aí também. Pro Oneiros dificultando ainda mais eliminar ele. Então ele ativou ali um outro segredo. Ele ainda tá se curando, tá? Ó, o inimigo vai atacar com o Kano. Não, mentira. É ele que vai atacar com o Kano aqui. Já causou bastante dano. Aí ele não ativou o tratamento, né? Pelo que parece. Porque ele deu contra-ataque ali e não fez nada. Vamos lá, ele deu o ataque. Vamos ver o que ele vai fazer aqui de ataque. Depois com o Kano. Aí ele não fez nada. Ele deixou ainda ali o... O segredo ativo. Talvez possa ser um choque. Ele gastou energia agora. Vamos ver se vai ser um choque. Ó, um outro choque. Então causou mais dano. Não foi um dano tão legal. Mas já debuffou a defesa... De todo mundo. Ele ainda tá usando choque. Agora vamos pra última gameplay aqui. Que ele vai usar o estilassamento. Nessa gameplay ele vai usar a estratégia do estilassamento. Que é buffar. Eu não achei tão interessante assim o time. Que ele está utilizando. Já que o Kano não combina tanto com o estilassamento, né? Porque o buff acho que só vai pro Kano e não pro fantasma. Mas o Shun Divino, ele se beneficia com o seu ataque em área, tá? Mas poderia ter opções melhores. Mas tá jogando bem tranquilo mesmo. Então ali a Marechal já vira lenda. Hip total. Então ali ele já ativou dois segredos e tal. Chegou aí o Kano. Ele já tá usando suas skills. Porque o cego maligno não vai perseguir ele. E aí ele vai usar a armadilha do Shun Divino. Ao contrário do Global, aqui eles estão usando bastante Shun Divino. Que vocês podem ver, né? No Global, pelo menos no lendário do Global. Não estão utilizando o Shun Divino. Aí ele vai usar o estilassamento agora. Olha o dano, olha o dano. Todo mundo com ataque. Com a vida. Máximo. Olha o Death Terus. Olha o Kano de Gêmeos. Olha o nosso Shun MM. Cara, ele causou muito dano. Lembrando que agora ele buffou ainda adicionalmente todo o restante do time. Ele ainda usou o tratamento, né? Pra tancar todo aquele dano inicial que o Kano iria causar. Então ali ele já escondeu o Shun MM. Botou mais um segredo ali. Todo mundo buffado, mas como eu disse pra você, o Kano não sofre tanto desse buff, né? Então chegou ali, tancou o Shun MM. Mas ele gastou as energias do Shun. Pra eliminar o Shun do outro, né? Porque o Shun é um cara que comoda demais. Aí atacou o Odisseus, né? Porque o Odisseus, como eu disse pra você, é aquele cara que transmite o certo perigo aí. Ele usou o tratamento. Lembrando o tratamento. Ele tá buffando o time inteiro com defesa up. Isso favorece tanto o Shun MM a se curar, né? A curar o seu time. Como também a redução de dano para a Persephone tancar. Então isso aí tá muito da hora do Odisseus. Olha o dano que ele sofreu ali. Do... Do Alone, né? Ele tá com o buff de defesa. Todo time, né? Tá com o buff de defesa. Então a galera tá usando o tratamento também pra buffar a defesa no início da luta. Pra tancar mais dano também. Choque pra causar mais dano no inimigo. Cara... Eu não... Não sei... Como não achar que esse personagem vai virar meta. Não sei. Ele tá muito AP. Tá dando os buffs ali também. Acho que é o Alon... O Kano que deu buff, né? De cura. Ah, o Kano também, né? Quando o Itera 20 de determinação, ele buffa a cura de todo mundo. Isso favorece demais aí o Odisseus. Todo mundo ali com o buff de defesa ainda, né? Se eu não me engano, dura duas rodadas. Tanto o buff de defesa quanto o debuff de defesa. Além do mais, o Odisseus ainda tem o revive. Ele é um personagem bem tancudo. Ele ainda tem ainda o revive. E ainda tem a resistência a dano que ele buffa o time, né? Conforme ele tem o segredo ainda inativo, né? Então continuou. O inimigo vai ir atrás do Odisseus. Porque... Se eu não me engano, porque o Odisseus é perigoso. O Odisseus não acha que ele vai eliminar agora. Ele vai vencer. E é isso, galera. Esqueci de mostrar o resultado do outro. Mas... Se você achava o Odisseus ruim... E ainda acha o Odisseus ruim... Comenta aí, porque eu gostaria muito de ouvir os seus argumentos. Pra mim, o Odisseus tá lindíssimo. Vai ter mais uma gameplay do Odisseus no vídeo do Oneiros. Lá, ele vai ter o Shield, né? Vai ter um Shield e o Divino. Vocês vão ver lá do Shield. Eu devo comentar um pouquinho mais. Então, aproveita aí, se você não é inscrito no canal, pra se inscrever. São dois vídeos diários aqui. 14 por semana. Talvez você possa ter perdido algum vídeo. E tem a playlist na descrição. Pra você conferir todos os vídeos. Pra quem sabe aí, tem algum que você perdeu e gostaria de ver. Beleza? Falando aí sobre o Odisseus. Como vocês puderam ver. Dá pra usar ele em um 3... 2... 1 de boa. A maioria dos efeitos aqui... Ele utilizou o Revive. Ele só utilizou na Luta 1. Nessa última luta, ele usou o Estressamento. Que é a Skill Level 3. Tratamento Choque. Já tá no nível 1 mesmo. Ele só tinha o Veneno. Que não usou o Veneno aqui. A galera... Pelo menos as gameplays que eu vi aqui do Odisseus. Não quiseram usar o Veneno. E como eu disse na minha análise dele também. O Veneno não deu um brilho tão legal assim. Ficou bem... O Veneno não teve um upgrade tão grande. Igual teve aí... Tratamento. Bufando Defesa. Choque. Debufando Defesa do Inimigo. E o Estressamento. É... O Pano. Então dá pra jogar com os seus 1, 2, 2, 1. Desse jeito aqui. Obviamente ele vai ser nerfado. Porque... Ele começa a dar buff, né? De resistência a dano e roubo de vida no nível 4. Na sua Skill 3. Mas ele vai bufar sua defesa. Vai bufar seu ataque. Vai debufar o inimigo. Cara... Eu estou realmente muito hypado, né? Eu pretendo utilizar muitos combos com o Ogseus. No global. Que a galera que não gosta de ficar testando combo. É mais time metinha. Mais time redondinho. Não gosto de arriscar tanto. Eu já gosto de fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. E se vocês tiveram mais alguma inspiração com o Ogseus aí também. Comenta aí embaixo. Beleza? Vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto